Olá, está no ar mais um Minuto Clique RDC, com as principais notícias de Chapecó e região. O inverno será de temperaturas elevadas no sul do Brasil. Oficialmente, a estação mais fria do ano começou às 12 horas e 54 minutos desta sexta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a estação, neste ano, deve apresentar temperaturas acima do normal. Conforme o estudo, a região sul vai apresentar temperaturas mais elevadas. No destaque da saúde, duas novas ambulâncias do SAMU chegaram a Chapecó. Na manhã desta sexta-feira, chegaram a Chapecó duas novas ambulâncias do SAMU. O investimento é do Ministério da Saúde, que destinou 419 novas viaturas para 238 cidades do Brasil. Os veículos renovam a frota do SAMU em Chapecó, que desempenha um importante trabalho na área da saúde e segurança pública. E no esporte, o volante Augusto, da Chapecóense, tem propostas do exterior. Nesta parada para a Copa América, o elenco do Verdão vem sendo reformulado. Depois da saída de Perotti, Lourense e Bruno Silva, o volante Augusto deve deixar a equipe. Com 26 anos, o atleta já passou pelo futebol do Irã, Emirados Árabes e México. Termina aqui o Minuto Clique RDC. Para saber mais informações, acesse o site www.clicrdc.com.br. Voltamos na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho